Para acessar uma tarefa que seu professor compartilhou, basta clicar na guia Tarefas, aqui no lado esquerdo, em seguida escolher a unidade curricular e clicar em Avançar. Agora você deve clicar sobre o card e em seguida clicar em Adicionar Trabalho para enviar sua resposta. Use o botão Carregar desse dispositivo para importar seu arquivo e em seguida dê um clique duplo no arquivo desejado. Aguarde o carregamento e clique em Concluída. Para finalizar, clique no botão Entregar. Agora é só aguardar o feedback do seu professor.